Música Projeto de lei complementar de autoria do governo do estado que autoriza a recomposição salarial aos servidores da segurança pública foi aprovado durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça A proposta contempla um reajuste de 50% a ser implementado em duas etapas em 1º de janeiro e julho de 2022 Projeto de lei do governo do estado que propõe um reajuste a todas as categorias da segurança pública policiais civis, Instituto Geral de Polícia o quadro também de ativos da polícia militar e inativos todos serão beneficiados com o reajuste de 33% para as categorias cujos salários são mais baixos e 21% nas categorias cujos salários serão mais altos nessas carreiras da área da segurança pública Além disso, a comissão também aprovou medida provisória que suspende a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas por prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade A medida garante a prorrogação de lei aprovada no ano passado que evita que os hospitais deixem de receber recursos públicos caso não alcancem as metas Obrigado! 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 Obrigado!